E aí A jogo Segue Segue Cuidado Não Não Nada Nada Contato normal Vai Ele mesmo tenta jogar Jogar limpo Isso! Contato de jogo Miranda parou Aí teve um contato Debaixo Pra ver se tem um pisão antes aqui Jogou a bonalha Meta E aí, alguma coisa? E aí, pode seguir? Não, só um instante Estão se checando Vai devagar, vai devagar Sai devagar Sávio Se ele pegar a bola, tranquilo Sávio Recomendo revisão pra pênalti Recomendo revisão pra possível penal, ok? Oi? Recomendo revisão pra possível penal Na passada o jogador de São Paulo Pisa no pé do atleta do partido Calma! Esse, esse aqui Ei, ei! Vai lá, Bruno! Para no ponto de contato Eu tenho que ir Não é não Vou te dar o ponto de contato, ok? Chegou? Abra aqui Vai no outro! Tá aberto? Uhum Esse é o ponto de contato, tá? Ponto de contato, ok! Vai! Agora vou te dar a velocidade Agora solta a velocidade normal Vai, Volta Vai, Volta Eu vi um ponto de contato, ok? Tá, velocidade normal Agora solta a velocidade normal Solta a normal Quer um outro? Precisa de um outro ângulo? Alguma coisa? Tem um outro aqui Olha! O jogador Tá no movimento natural Atrapalhando, velho! Entendeu? Vê outro ângulo, por favor Vai! Vai! O jogador não tinha como evitar esse contato Entendeu? Segue a questão de campo Ok Avalia se o pé não tem um impacto Ok? Eu não vejo impacto, entendeu? Porque o jogador não tinha outra posição pra pôr o pé Ok Tudo bem, ok Tudo bem? E oi, podemos voltar? Contato normal de jogo! Normal, normal! Contato normal de jogo! Contato normal!